O dia em que eu morri queimado tentando pegar um extintor de incêndio. Nesse dia, jogamos o game First Class Trouble, um dos jogos inspirados em Among Us mais bem feitos até hoje. E um dos mais divertidos também. Nesse dia, jogamos por umas boas horas e o que eu mais fiz em todas essas partidas, sem exceção, foi merda. É, literalmente merda, não tem outra palavra melhor pra descrever. Só assiste aí, você vai entender exatamente do que eu tô falando. Agora, ó, vocês vão querer um tutorial ou vocês vão querer foda-se? Eu quero um tutorial, foda-se. Eu virei em carro porque eu... Todo mundo vem aqui, ó, pega essa garrafa aqui. Nossa senhora! Pega uma garrafa, cai na mesa, aí você pressiona E e seleciona a garrafa, é assim que você seleciona itens. Aí você pode sacar nos outros. Desgraça! Ai, ai! Eu tô morto! Porra, que isso? Toma uma garrafada! Toma uma garrafada! Tá, agora é o seguinte. Ah, de nada! Vão ter dois assassinos. O nosso objetivo dos pessoinhas é sair do lugar achando três cartões, tá? Só que enquanto isso, o carinha que mata a gente, o robô, ele pode sabotar oxigênio. Você vai ter que ir achando coisinha de oxigênio pra ir colocando. E também ele mata a gente normalmente, entendeu? Então dessas duas formas que a gente tem que se proteger dele. É isso, o resto a gente descobre no caminho. Vambora. Tá. Ah, e tem várias malas pra você checar essas coisas, sabe? Tá. Pra você sair caçando aí. Ok. Tá. E... E... Boa tarde, Missão. Pô, eles era me arrudar aqui. Cai, Atemanito. Ah, não dá. Mano, não dá. Vocês entenderam que no... Você ajuda aí, eu que? No... Opa! No intervalo de 5 segundos de jogo eu tomei uma garrafada, eu tomei uma sarrada e eu tomei uma... Eita, o que é isso? É, eu achei o cartão verde. Eu buguei, eu buguei. O meu símbolo é uma bolinha no meio sendo abraçada por uma bola gigante em volta. É que assim ó, se você clicar o F vai aparecer um símbolo na sua esquerda. E um monte de símbolo na sua direita. Você tem que me falar que símbolo você ta vendo e eu tenho que te falar que símbolo você ta vendo, entendeu? Eu to vendo é como se fosse um tracinho, uma bolinha e tem uma bolinha no meio e um C, sabe? Em volta. Ah, tá. Tá, o meu é uma bolinha no meio e aí é tipo como se fosse um super C em volta com dois bracinhos saindo pra cima, entendeu? Uma coisa só, tá ligado? Sacou? Me... 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 Mano! Me larga! Me larga! Me larga! Cara, a dena tá me segurando! É, a dena tá... Aqui, aqui não foi. Ai, se eu ver! Ai, ai! Vai de novo, vai de novo, vai de novo. Vem cá, vem cá. Ajuda aqui. O meu é um, é um C... Tem uma salinha aqui, não foi aberta. Vem cá, ajuda aqui, ajuda aqui. Tenta de novo, é que esse é o único jeito de sair, ó. Vamos lá. Ah, peraí, peraí. Tá. Ah, é o tracinho em cima, tá, beleza. O seu aí tem um tracinho em cima, um C embaixo e uma bolinha no meio do C. Tá? E o meu, tem o quê? O seu é um... É uma bolinha, os carinhas abraçando e o C. Peraí, é uma bolinha, os carinhas abraçando e um C? Que que é isso aqui? Cara, o Sozoro está muito... Ai, ai. Uma bolinha... Ah, tá, 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 eu acho que é. Não, eu estou tentando entender como a gente joga. A bolinha abraçando e uma bolinha em cima. Tá, beleza, tá. É, aperta o símbolo. O que é o seu? O meu é um traço em cima, um C e uma bolinha no meio, entendeu? Foi, 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 foi. Ok. Agora aí, vai. Vai, vai, três, vai. Tem uns negócios aqui, ó, brabo, Gabs. Uma chave inglesa, mano. Caraca, eu não sei nem o que eu estou fazendo, irmão. Onde você está, meu anjo? Eu e a Ju estamos numa porta em dupla aqui. Deixa eu ver qual que é esse aqui. Aperta o F aí. Ah, esse aqui é para acertar o Kicktime Event. Tem que acertar... Aonde Kicktime Event? Ah, não, pera, pera, entendi, entendi, entendi. Tem uma barrinha, tem uma barrinha aí, ó. Como que usa as coisas, velho? Malzinho, aí. Entendi. Dá para te abraçar, fofo. Me sorta, mano. Eu te abracei, mano, é que eu estou aprendendo. Caramem. Vamos embora. Meu Deus, que isso? O cartão vermelho aqui no chão. O cartão vermelho aqui, ó. Pegou na poltrona. A Ju, a Ju, a Ju matou o Guinness. Não, não, aqui matou o Guinness. Aqui, ó, peguei o cartão vermelho. Estava na poltrona. Tá, mano, o que acabou de acontecer aqui? Eu não estou entendendo esse jogo. O que? Você pode tacar as coisas nos outros. Bora. Mas não é impostor que toca nos outros? Não, aqui, ó. Eu posso tacar aqui, ó. Ô, filha da... Ai, ai. Nossa senhora. Que isso? Odeio você, Ju. Que isso, mano? Dá para empurrar também, né? Como é que eu pego uma garrafa para tocar nela aqui, velho? Ah, tá, pô. Pera aí. Gente, oxigênio. A gente necessita, velho. Calma aí, Gabs, caralho. Tá tortão, velho. Eu me faquei. Ai! Meu Deus! Caraca, eu estou... Nossa senhora, eu estou tudo torto. Aí, apertando G. Se você chegar perto de alguém e apertar G, você empurra a pessoa. Tipo assim, ó. Eu empurro a pessoa? Ah, não! Seu nojento. Gente, oxigênio. Ah, não. Indo para o elevador? Vambora. Tá. Ué? Ué? É que eu achei dois cartões e alguém achou o outro cartão, entendeu? Eu achei o... A gente passou. E agora a gente vota para o... Vamos para o Jardins, que é um bairro bonito lá de São Paulo, mano. Jardins é bonito mesmo. É, amor. É bonitão, velho. Cara, eu não sei jogar esse jogo. E agora o que acontece? Calma. É... Primeiro é difícil mesmo. Quando a gente passa uma fase, vai ter uma fase de votação agora. Onde a gente pode votar quem ou não é... Quem é ou não é o cara. Entendeu? Certo. Humiliante, ó. É. Tá. É aqui que vota? É. É. Ó, eu vou falar. Eu tenho suspeita no Solzones, que ele ficou muito quietinho. Mano. A início. E quando eu vi que ele saiu, eu vi que alguém meio que sabotou um oxigênio. Eu sei que ele votou em mim, mano. Fique aí essa ideia aí, mano. Foi o Corey ali, ó. A cor do boneco. Ó, o Corey votou em mim, mas por que, velho? Porque falaram que era você e tava segurando os outros. Ah, não. Então eu vou ser influenciável assim. Não, ó. Cara, ó. Eu não tenho argumentos pra falar que não sou eu, mas... Não, eu sei. Eu só deixei no ar. Só deixei no ar. Caralho, três votos... Não, até o Gavis votou em mim, não. Beleza. Tá, o que que é isso? Personóide... Gente, clica em não. Eu não sei o que eu tô falando. Pera, pera, pera. Ó, essa pergunta é o seguinte. Se a gente já tiver matado os dois robôs, o jogo continua pra manter a tensão. Então aqui ele vai perguntar se já morreu ou não os dois. Entendeu? Se você responder que sim e algum personóide tiver vivo, eles ganham o jogo. Entendeu? Ah, entendi. Entendi. Tá, pera aí. Se eu disser que sim e tiver eles vivos, no caso, aí a gente perde isso. Moleque, eu vou focar agora. Agora tem um bagulho. Pra vocês aí, os personóides, vai ter agora, nessa parte do mapa, as seringas. Não, me larga, Bail. Só que as seringas, só vocês podem tocar nela. Como é que abraça mesmo? Ou seja, se alguém que não é... Não me abraça, nem vem. Não é assassino. Assim é você tocando nelas, a gente já pode falar com vocês. Outra coisa, o fogo mata. Só isso que eu vou falar. Gente, eu não consigo equipar o bagulho, cara. Ó, tem teste aqui. Toma um aviãozinho aí, meu nobre. Esse fogo é insta-kill? Não, mas você fica queimando durante o tempo. Ó, tem coisinha aqui. Não morrer depois disso é se alguém usar o extintor de incêndio. Entendi. Cara, eu tô com um pouco de medo aqui. Ô Ju, vem cá. O Gabs morreu por uma planta carnívora? Aonde que tem planta carnívora? Ele morreu? Ele... É sério que o Gabs morreu? O Gabs morreu. Onde? Ah não. O Ju, vem cá, desce. Não, não, não. Desce, desce, desce. Desce aqui rapidão. Não, não, não. É cabível, mano. Tô só um doença, velho. Tô tentando ajudar. Ah, sobe aqui, Corey ou Renan, que vocês estavam aí. Sobe a escadinha aqui. Não, tem como tomar uma bebida. Aqui a gente dá uma ajudadinha aqui, ó. Como é que faz? Que a gente resbala o oxigênio. Vai, só pressiona F. Ah, de novo, que que time event? Eu não sou muito bom com isso não, viu? Qual que é a boa do cara agachado? Aí o Corey. Nossa, era o oxigênio aqui, cara. Ó, encheu um monte. Mano, eu jurei que o Guinness ia dar reto no fogo, velho. Tá, ó. Alguém passou por aqui, ó. Tá, um personóide passou aqui. Deixa eu ver se eu acho que... Na real... Como é que é o nome do impostor mesmo? Personóide. Personóide. Vagazóide. Vagazóide. Se eu tiver alguma suspeita posso falar, mano? Se eu vi algum suspeito posso falar? Ah, é bom, né? É bom, né? É bom, né? Ah, entendi. Que isso, que isso, que isso, que isso? Tem que consertar. Que do céu! Aonde tem vazamento? Tá no mapa aí, velho. Tá no mapa. Ali, vazamento de gás. Aqui, aqui. Como se fosse o reator do Among Us. É o Solzones! Solzones, só com a liga! Solzones, só com a liga! Segura ele, segura ele! Vem cá, mata, mata! Mata aqui, Corey! Mata aqui, mata, mata, mata! Eu tô correndo! Como é que mata, não? Tá, o Solzones foi de base, o Solzones foi de base! Tem coisa outro! O cara me matou no sangue frio, velho! Tá, agora vai no próximo! Ai meu Deus, não vai dar tempo! É em cima? É em cima, nossa! Perdemos! Você entendeu, né, Solzones? A gente pode estar operados. Eu entendi, eu entendi. É. Não, eu entendi, eu entendi. Aí embaixo? Como assim? Ah, aqui acabou, né? Perdemos. Eu sou o aspirador de pó mais maléfico do mundo! Ah, não. Não pega o corre se querendo! Ah, é, filho! Mano, eu sou o primeiro personóide do mundo que conseguiu morrer sozinho pra uma porra numa planta! Você é muito ruim, Gabi! Nossa! Mano, eu fui ver o que que era e eu morri... Alô! 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 Você tá aqui, Gabi? Cadê você, Gabi? Eu tô aqui. Você tá aqui? Opa! Olá! Servi! Oi! A filha tá... Tá, como é que a gente faz aqui, mano? Eu não sei jogar. Vem cá, vem cá! Ó, vamo... Vamo pegar aqui os... As garrafas aqui, sabe? Tá... Eu tinha... Acho que eu tinha pegado uma, não lembro. Aqui, ó. Peguei uma garrafa. A garrafa serve pra você jogar e estonar o cara, é isso? Isso! Mas você não mata o cara, né? Isso! Tá, entendi. Você seleciona, ó... Ó, seleciona... Segura aí, aí seleciona a garrafa. Tá, aí já tá aqui na mão. Aí pra você... Aí pra você jogar é o botão esquerdo do mouse, tá bom? Tá, beleza. Fechou. Como é que conserta? F, tá. F. Eu tô apertando, tá parecendo consertando. Não pode ser... Tá... Consertado. Tô esperando alguém ajudar aqui. Então, não tá? Aqui, ó. Ué, tenta aí agora, vai. Ah, tá, tá. Agora foi. Tem que ter esse outro lado. Tem que ser no... Ah, tá. Foi. Ô, caraca, peraí. É porque eu nunca tinha visto esse. Peraí, peraí. De novo. Vai, vai, vai. Ai, não! Calma, Erico! Alô, tamo? Tamo ouvindo, tamo ouvindo, tamo ouvindo. Tem que mudar o... Vai. Vai. No três. Um, dois, três. Vai. Eu também não. Abra aqui. Vem aqui, então. Ajuda aqui, então. Vem cá, Erico. Tá, vamos lá. Tá. É, eu tô vendo uma bolinha no meio e uma... Quase círculo completo em volta com um Vzinho pequeno em cima. E você? Calma, você pode repetir a sua imagem, por favor? Tá, é uma bolinha no meio e um círculo em volta, só que com um Vzinho aberto em cima. Acho que é isso. É isso? Tá, aqui é a sua. Agora a minha, ela tem um C pra baixo, com uma bola no meio e um risco em cima. É... O risco em cima ou o risco embaixo? Risco em cima, um C pra baixo e uma bolinha no meio. Tá, no três. Um, dois, três. Vamo. Isso. Nice. Tá, aumento de velocidade. Achei o cartão, achei o cartão. Chave em inglês que eu nem sei pra que serve. Ok. Alô? Alô? Fala, tu. Fala, tu. É, você é o arrombado? Sou eu, sou eu. Eu e tu? Ah, vou saber. Tá, só testando aqui. Beleza, beleza. Só pra saber. Já é, vambora. Vambora. Voltei. Caralho, mano puto. Eu tô perdido, cara. Não sei aonde tem que ir. Acho que é pra lá. Nossa senhora. Tô chegando, tô chegando. Aham, aham. Tô chegando, tô chegando. Ah, já tá aqui alguma coisa, velho. Ai, ai. T-back, 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 t-back. Abraço. Ai, me larga, me larga. Abraço, pô. Abraço. Ai, ai. Tozones, tozones, tozones. Tozones, tozones. Tozones, tamo te ouvindo, tozones. Tozones, tamo te ouvindo. Ai, ai. Abraço. Ai. Pô, portanhola. Como que empurra mesmo? Corre. Aqui, ó. Toma. Para de me agarrar, mano. Me larga. Peraí, peraí, peraí. Mor, vamos fazer aqui. Aonde? E aí, fi? Aqui, tem uma porta aqui. Ah, tá. Vamos abrir, vai. Como é que faz? Ah, tá. Peraí. Bele. Pelo meme, moleque. Nunca ouviu falar na palavra do meme. Pelo meme. Que que tem de bom aqui? É o cartão. Ah, segure para abrir. Isso é um cart... Ah, segure para abrir. Me larga, cara. Tira a mão da minha barriga, mano. Ai, ai. Polaço. Quer um abraço, Souza? Ah, é o cartão? Não. Cadê o cartão? Falta um vermelho. Ah, tá com o mito. Ah, tá com o core. Tá com o core. Vamos, core. Ah, eu vou entregar então. Vai, peraí. Ah! Ah! Caralho! Meu Deus! Caralho! Tá bom, eu acho. Mano, eu saí voando, cara. Caralho! E aí, para onde nós vai? Caralho! 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 É, ele não consegue falar, né? Fica difícil. Não consegue falar, velho. São os anis. Meu Deus do céu. Eu tive que mudar o meu... Quem colocou sim? Por que ele gritou em cima? Tá, os caras que voltam sim provavelmente são os personóides, né? Rapaziada, quem que botou sim aí? Pode me falar rapidão, só pra fazer um teste. Eu votei não. Peraí, 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 peraí. Ô, 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 são os anis. Entra aqui, ó, dentro dessa... Entra ali dentro, mano. Parri, parri. Sai daqui, cara. O que faz pra abrir aqui? Se entrar, morre? Oi. Você quer entrar aqui, mano? Aonde? Aqui? Não, aqui, ó. Aqui? Eu não, oxe. É? Ju, 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 fica mais ou menos aqui. Deixa eu mostrar o bagulho. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai mais pra frente. Confia. Sai daqui, mano. Como é que a criança trouxe? Abraça. Abraça, Sorsas. Eu acho que eu não tô te ouvindo a noite, você não tá falando. O que tem como? Diabo. Cara... Ô, como é que eu tiro o chat? Talvez enter? E aí, Ju! Eu não sei tirar o chat, mano. Eu não consigo tirar o chat, velho. Como assim tirar o chat, meu rei? É porque eu... Ah, agora saiu o chat. Pô, qual é, mano? Meu grosso. Alô? Consegue ficar um pouco mais longe de mim, meu querido, por favor? Quem? Eu? O Anony que tá aí na minha cola. Me solta! Ai! Ô, é o Anony! É o Anony! Sai, levanta, desgraça! Ou você tem muito fascino por mim, meu nobre. Vai rir. Tá, qual o símbolo que é? Anony, eu não tô te ouvindo. Agora fudeu. Eu não consigo fazer isso se eu não tô te ouvindo, mano. Oi, é onde? Ah, tá. Beleza. Pera aí. Tem que ser ao mesmo tempo, eu acho. Ah, tá. No três, ó. Um, dois, três. Aí, é nice. O Guinness empurrou no fogo! Ah, eu tô pegando fogo! Deixa em fogo! Cadê? O que que você tá com ele no colo, cara? Ele tá morto? Ah, eu tô queimando! Eu tô queimando! Eu tô queimando! Eu fiquei sozinha! Eu tô pegando fogo! Ah, não é possível, amor! Eu tô pegando fogo! Eu tô pegando fogo! O que que tá acontecendo, velho? Cadê o gás? Ixi, mano Amor Eu te carrego, amor Calma, eu te levo O Gabs não aceita a chamada, velho Que filha da puta Como é que eu aceito? Eu não fiz nada, mas ganhamos Cara, eu amassei todo mundo Mano, eu tava gritando que... Eu tava gritando tipo assim Pô, eu tava gritando fogo E ninguém falou nada, ninguém viu Eu era também, só que... Só que qual que é o problema? Eu não fiz nada, eu não consegui fazer nada Alô? Alô, tudo bom? Alô? Acho que é isso aí que tem que fazer Vocês estão aí no Discord? Gente, me escuta no jogo Eu acabei de tirar o impressionante pra falar Eu não consigo Meu mic não tá pegando Vai Peraí, é pra ouvir você no jogo? Isso, tenta Chega perto de mim E vê se você me escuta Tá, calma aí Alô, alô? Tá, eu tô ouvindo Tô ouvindo você no jogo Peraí Tô ouvindo você Tô ouvindo você Não, eu tô ouvindo ele fora do Discord Eu já mutei o Discord Eu já desliguei Tá mutado, burro Do cara Seu imbecil, cara Nossa, eu te odeio, cara Cadê a garrafa? Guinness, eu vou te assassinar muito Tá, é um círculo com uma pontinha em cima e um traço embaixo Tá, peraí Um círculo com uma pontinha em cima e um traço embaixo Que bonitinho Vai, vai, vai Lança o passo Ó Ó Que isso Ok Nice Maravilha Maravilha Oi, Corey Olá Que isso Corey Que que Eu achei uma antena Uh Top, véi Eu achei isso aqui, ó Foi mal, foi mal Três cartões Let's go Saga Qual é, mano? Larga do seu tar, hein, véi Restaurante A gente não foi ainda Vamos no restaurante Oh Ai Eu tô entendendo nada Eu não sei jogar isso aqui Nem a pau, cara 30 reais Keep in Come in love Keep in Come in love Don't stop in love Don't stop in love Caralho, caralho Caralho Quem votou em mim, Corey, filha da puta? Ah Eu votei mesmo Porque é você Caralho, mano Ok, ok Eu já tenho Eu acho que o Corey é Eu acho que o Corey é Nossa E aí, Corey Anony, falaram aqui Pra você arrumar o seu horário aí, velho Eu acho que é o Mr. Guainas Ah, é do horário isso? Ah, eu tô verde Mas ele já me empurrou, já Ah, fulg, otário Ô, desgraçado Ah, é, Pegues Vou te pegar o chifre aqui, trouxa Toma a rasteira Qual é, véi? Tô indo, tô indo, tô indo Posso nem brincar mais, véi Ele já morreu? Não, eu fui empurrado Pelo seus olhos Bora, toma a brejinha Babra, bolada O que é isso? Ô, Suzanes Dá uma olhada nisso aqui Vem cá Pra você tá desse jeito aqui, ó Ah, é tudo quebrado Não, não Aqui, ó Bem pertinho A textura aqui do bagulho Dá uma olhada aí, vamos ver Ah, sai fora, mano Não posso nem mais mostrar os bugs Pros amigos Sem ficar levando bullying É que seu microfone tá estourado Ah, foi mal, véi O seu também Eu acho que tá aquele microfone Que você usa quando você entrar Isso é um avião, seu burro Isso é um aviãozinho É, quem dera se eu pudesse matar alguém com um aviãozinho desse Ó, vamos ver se eu acerto ali embaixo Peraí Vamos ver Ah, merda Peraí, peraí Não, foi sem querer Foi sem querer Nossa, Suzones do céu O que eu fiz, cara? O que eu fiz? Você abriu o bagulho de emergência, eu acho, né? Calma, calma Um, dois, três, quatro, cinco Faz o outro ali Gabs! Desculpa Não tem outro Suzones É só esse, mano Não, Gabs Isso aqui é de dois, não é? Não Ah, e o que que é pra fazer aqui? Eu não entendi Não sei Você tá metendo louco Eu vou sair de perto de você, foda-se Você tá metendo louco Que pin... Opa Uma salinha bolada aqui Bolada, Suzones Bolada Sabe o que é bolada? Eu tenho cerveja Eu tenho cerveja pra nós aqui, ó Cadê, cadê, cadê? Caralho Meu Deus Ai, eu tô passando mal, cara Eu tô passando mal Eu só cliquei no negócio Ai, eu tô com frio, cara Meu Deus, Gabs Mano, eu não sei fazer o minigame A gente vai morrer Eu acho que é o Gabs A gente vai morrer Eu acho que é o Gabs A gente vai morrer Obrigado Como não dá pra pôr? Meu... Como é que eu sei aonde que ativa o oxigênio? More? Oi 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 Mano, tem os cilindros, cara Você tem que pegar o... Abraço Me salta Opa Que... Ai, era uma raquete Você roubou a raquete de mim Detector de... Mano, eu coloquei um 55 negócio Por favor Eu não tenho cartão vermelho Mano, o Gabs é o impostor, velho Como é que bate nele? Eu não sei nem... Eu já fui impostor três vezes, Sozones 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 Achei O que é isso aqui? Será que ninguém viu isso aqui? Ah, tá Isso é seringa Então corre, pelo amor deus Não, não Não, na real não é cartão não Eu peguei aquela lista lá que... Gente... Eu tenho problema Por que os caras estão procurando cartão? É o Sozones, velho Sozones Não, é... Corre Eu não acho O desgraça É o gay Guinas Já que vai morrer Você morre aí Quietinho aqui, ó A gente pega, a gente pega Seu desgraçado Aqui, velho Só falta o cartão vermelho Só falta o cartão vermelho É, mas não tem o sujeito Calma Calma, calma É você, Gabs Não sou, velho Vai colocar fogo aqui Os Gabs matam Morremos, mamamos A minha burrice Valeu a pena Yes Vámonos Vámonos, señores Compadres Compradas Vámonos, señores Compadras Compadres Los autos De la compadecida Mano Los autos De la compadecida Sozones Cuidado Venga abraçar El personol Novamente Sozones Aqui ó, aviãozinho Que tem um cartão ali do lado do foguinho Mas eu não consigo identificar o que que tem ali Alguém pode me ajudar? É o Sozones? Mano, vocês quase me mataram, cara Achei cartão, achei cartão Onde é que tá a porta? Onde é que tá a porta? Tá aqui, do nosso lado Nossa, ô Os dois quase me mataram aqui O Gabs e o Anônimo Ó, você não pegou a raça E eu, não fiz nada Mano, pegou fogo em mim Esse aviãozinho que pegou fogo em mim Quase que eu morri Eu não fiz nada não É, sem querer, né Tô ligado Ah, então foi sem querer Ó, eu tô puxando um cigarro aqui, ó Tô puxando um cigarro Vou puxar aqui no fogo Ó o oxigênio ali Mentira, eu fui o único que pegou o cartão aqui A gente achou o cartão A gente achou todos Mentira Eu fui o único que pegou o cartão aqui Eu não confio, eu não sou o senhor Tá bom, eu não tô nem aí Tá, vou caçar cartão, vai Tá bom, eu não tô nem aí Pra se ser sincero, vou lá Olha, eu achei um engraçado de cerveja, cara Tá, onde que tem porta aqui pra abrir Exatamente esse aí, velho O que que acontece se eu abrir essa porta que tá lá fora? Eu morro? Ai, eu dropei Morre, literalmente Tá Morre, morre Tem uma porta Obrigado O Corey morreu? O Corey tá morto! O Corey tá morto! O Corey tá morto! O Corey morreu! Corre! Não! Eu tô sozinho Eu tô me afogando Eu achei que dá um bananá! Eu achei que eu tomava... Eu vou me afogar, cara! Tô desfocando muito agora dos seus olhos mais ainda. Possível. Calma, relaxa. Ai, 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 delícia. Oh, que isso? Não, Sérgio! Para, para! Que isso? Matamos os seus olhos. Que isso? Que filhos da puta, velho. Agora só tem eu e a Ju. Que filhos de uma puta, vocês dois. Agora tem que achar o cartão. Você não sabe, velho. O jogo continua, multa aí. Mas já ganharam o jogo. Então, animal, se o jogo não acabou, ninguém ganhou. Eu vi os dois matando, só sobrou eles, Guinness. Que isso? Oxi. Filha da puta. Ah, o cartão de acesso azul, achei. Como é que foi, filha da puta, foi. Tá, Ju, falta o cartão vermelho. Ai, tem que achar coisa. Eu vou ficar na bota dela. O que que ela tem aqui? Eita porra. Medo. O que que tá acontecendo? Mano, que porra é isso aqui, cara? Ai, tem aqui, Ju. Que que é isso? Ju, vem cá, vem cá, Ju. Ai, caralho. Que que é isso aqui? Gabi, que puta! O que que é isso? O Guinness dançando... Você tá vendo isso aqui? Vem cá, Ju, vem cá, Ju. Rápido, vem cá, Ju. O Guinness dançando o Michael Jackson é o Gabi. Poxa! Vai, 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 vai. Do outro lado. Do outro... Meu Deus... É você, não é? Aaaaaah! É a Ju... Agora você decide matar ele, né, Juliana? Agora sim pode desmutar. Ah, agora sim. Juliana, por que você me matou? Juliana, por que você me matou? Juliana, por que você me matou? A Ju, mas você me matou? Nossa, velho! Juliana, por que você me matou? Juliana! Juliana! Mas não deu certo, não deu certo? Juliana! Eu pensei que era o Anony que tinha feito na do Anony! Gente! Eu tava sendo sabe... Essa rota gostosa! Como que o Anony tava sendo segurada, Juliana? Eu me coloquei, cara! Nossa, velho. Opa, cliquei de novo. Opa, cliquei de novo. O que foi? O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu, velho. Não é possível. Faz o seguinte. Eu li aqui que pode ser esse erro aí. Tá daqui, gordão. Nossa, velho. Oi, gordão. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Tu tem esse jogo aqui, gordão? Eu escurei, eu escurei. Então entra. Deixa eu ajudar vocês aqui. Tem que sincronizar a hora. Ah, a gente já sabe. Não adianta. Eu tava assim, e aí do nada não deu certo mais o meu microfone. E aí? Ah, então se fode, tchau. Não, mas vamos começar aqui. Não tem problema nenhum, pô. Filha da puta! Cuidado! Ju, cuidado! Cuidado, Ju! Tá, é um traço... É um traço com... É um traço com o C em cima! É um Czinho virado pra cima. E um traço embaixo. Não é um C pra direita. E o seu, qual que é? Vai, vai, anda lá. Calma, eu rei o seu, calma. Já botei, já botei. Vai, família, vai. É um tracinho embaixo e um C virado pra cima. Mata ele, mata o Solzones. Vai, mata ele, mata ele. Sai, Solzones. Sai, Solzones. Não, eu empurrei ele. Me larga, velho. Kill the Solzones. Ô, ô, peraí. Se eu morrer, é os dois, hein. Se eu morrer, é os dois. Vai, 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 vai. Mata, Gabs. Eu tô tentando, eu não consigo chegar nele. Ele é rápido. Vamos, diabos. Peraí, o que acontece se eu fizer isso? Desculpa, man. Peraí. Eu tava tentando te derrubar daqui de cima. Ah, é? Aê, boa. A Nazaré. Não, tenta aqui. Peraí. Peraí, tenta aqui, derruba aqui, ó. Dá nada. Ó, vai, derruba aqui. Vê o que aqui, Raul. Cara, vamos tomar aqui uma breja aqui, ó. Toma uma breja aqui. Nossa, fiquei medo. Gabs, 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 Gabs. Vem cá, Gabs, vem cá. Ó, vem cá, rouba. Vem cá, segue lá. Ai, boa laça, velho. Fica aqui em cima aqui, ó. Sobe aqui em cima do vidro. Oi. É, sobe em cima do vidro. Ah, aqui, ó. Entra aqui, ó. Entra aqui, ó. Ah, do vidro? Peraí. Fica lá, cadê? Fica que eles fizésioado, Madu. Ah. Meu Deus! Caraca! Meu Deus do céu, velho! Vai daí. Tem que abrir a porta, meu! Olha aqui embaixo. Olha onde eu vim parar, mano. Não me mexer, cara. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá, onde você tá? Vem cá. Vem cá. Vem cá, vim cá. Vem cá. Vem cá, vim cá. Vem cá, vim cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, vim cá. Vem cá. Não gosto de pessoas que fumam. Um, dois, três. É, aí é difícil. Cara, o que é esse sinal de segurança? Vai, um... Não, cara de pressionada. Eu toquei um aqui, vamos ver. Eu não tô mais aqui. Três, vai. Boa! Boa, família. Não sou eu, é o Kony, velho! Vai, um, dois, três. Ai, ai, eu tô com cartão, seu lixo. Aaaaaai! Aaaaaai! Ah, é? Que pena! Toma! Ai! Desgraçado, fica com esse bullying direto, mano. Ô, vai se fuder seu também, hein, Soto? Ai, 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 ai. Tomei um raduque! Meu Deus! É o Anony, tá? É o Anony, é o Anony. Vota, anony, vota, anony, que o Nanony tentou me matar. O Danony tentou me matar. O Danony tentou me matar. O Danet? O Danet tentou me matar. É o Anony. Peraí, peraí! Peraí, peraí! O Anet, ele tentou me enforcar, velho. O Anony tentou me enforcar também. Não, mas dá pra soltar. Ele tentou me enforcar também. Eu não sei mais! Ah, dá pra soltar. Calma. Não, rapazinha. Não, ó, ó, ó. É brincadeira. É pegadinha. É pra rir, é pra rir. Expulsa o Anony. Expulsa o Anony, expulsa o Anony, expulsa o Anony, expulsa o Anony, expulsa o Anony. É pegadinha. A pegadinha é a brincadeira pra você, então. Muito sus, muito sus. É pra rir? Você vai rir lá no espaço, mano, sem fôlego. Que tal? É sério, é sério, ó, rapaziada. Jogou. Caralho, velho. Cadê o Anony? Cadê o Anony? Pula, não sou eu. Não. Falta um. Tá, Anony, agora você se muta e agora alguém puxa a alavanca ali, ó. Não, 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 conheço. Não, não foi todos. Aí, ó, vocês vão ver agora, ó. Olha que divertido. Três, dois, um e... Ah, mano, não sou eu, cara. Vai, filho. Adeus. Vai, de Drake e Joshi. Vai, de Drake e Joshi. Agora, cadê aquela... Vai lá, mano. Ai, ai. Já voltei a uns Ox. Não, é aqui. Cadê a minha extintura? Ah, não. Oh, meu Deus. Oh, Anony veio aqui não, mano. Namoral, Sou Zônio. Namoral, Sou Zônio. Mano, eu tô perdido, velho. Namoral, Sou Zônio. 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 Cheira o meu cu, véi Cheira o meu cu aqui Ô, cuidado, tem fogo, véi Para de vacilar, mano Se eu morrer, é o Sozones Sarrada forte Sarrada forte Olha, Sozones Eu achei uma parada da hora, Sozones Não, não achei a garrafa Eu achei coisa melhor, Sozones Nossa, eu errei todas, é sério Eu errei todas Ô, Guinness, vem cá Ai, peraí Meu Deus, tomou uma muquetada Meu Deus do céu Eu consegui errar tudo Repete Eu tenho que Ah, seu otário, eu pensou disso Não Vai, vai lá então E agora eu seguro para você vir também Ah, demorou, deixa eu pegar o Ah, meu inventário está cheio Aqui, ó Aí, ó O que tem aqui? Estou passante, boa Oh, aqui Ah, eu peguei um cartão Boa, boa, boa Como é que nós saí agora? Achei que ele tinha morrido Ele caiu Ele falou no grupo que ele caiu a luz dele de novo Ai, cara Quase que eu piso no fogo Peraí Não, infelizmente não no jogo Ai, cadê? Eu estou com o extintor Vamos lá Gente, eu estou aqui, mano Alguém me ajuda, pelo amor de Deus Deixa que eu abro Deixa que eu abro Aqui Eu tenho, eu tenho o extintor Aqui, aqui, aqui Cadê? Cadê ele? Aqui, mano Eu vou queimar Eu estou aqui Eu vou queimar Ai, mamou Dá para carregar o corpo dele Ah, corre É o que dizem, né? Tudo que vai e volta, né, mano? Eu sou um sonho esfugado É uma, é uma É uma É uma Eu vou ficar quietinho Volta, né, Corey? Volta, meu amigo É Vocês iam me apagar assim, confia Ae, eu sou vagasóide Bora Eu sou personagem também Vamos falar de vagasóide Eu sou um robô Peraí, Corey, 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 Corey Já para aqui Já para aqui Ajuda a beleza Olha você Aqui, do seu lado Aqui Ah, estou chegando, meu man Quem está comigo? É um ser virado para baixo Com um peso de academia no meio Ai, fiquei perdida Eu prefiro falar Oi, Gabs O meu é um C também virado para baixo Com uma bolinha no meio Um tracinho e uma bolinha pequena Cadê? É Tá Aqui é um C com um peso de academia virado na vertical Ó, o meu é um círculo com uma bola no meio Espera os outros, Ju, espera os outros Ah, o Alter O meu é um tracinho em cima com um C virado para baixo Com uma bolinha dentro do C Tá GG Ó, o meu O meu é um C Uma escova de dente Uma escova de dente É uma antena Eu acabei de pegar uma antena aqui na mesa Eu não sei para que serve Só joguei Gabi, essa antena A antena é a maioria para os personóides Isso, mano Não, não Antena para o personóide é um caceta, mano Mete o louco, não Pior que tem Não, pior que tem Mas essa estava na mesa Acabei de pegar essa antena Ah, sei Confia, cara Você confia em mim Confia em mim Confia em mim Da última vez que eu confiei não deu muito certo Ô, 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 ô Tá me segurando aí, Feio Toma Ô, Guinness Eu andei jogando baseball, olha Não tinha nada a me fudir Ninguém mandou se meter na frente dele Caralho, olha Eu também andei jogando baseball O que que tu falou, Ju? O que que tu falou? Nossa, velho Eu vou dar uma boca de cada um, velho Sai da frente, sai da frente, Guardi Sai da frente, Gabi Sai da frente, sai da frente Sai da frente Haluken Ai, ai Meu Deus, o bagulho vem em mim Mano, o negócio fez curva no co... O bagulho fez curva, velho Primeiro o cabelo... Guinness, segura, Guinness Segura, Guinness Segura aí Segura aí embaixo Segura Vai, tenta Vou fumar um cigarrito aqui, mano Opa Vou pegar, vou pegar Ai, eu errei Ai, eu errei Ó, alguém me ajuda a abrir a porta aqui Me ajuda a abrir a porta aqui Eu ajudo, eu ajudo Me larga Ai, ai Ai, ai Ai, ai Perceba Perceba Tô indo, tô indo Tô indo, peraí Aqui, amor Vem cá, amor Vamos abrir isso aqui, amor Ah, não, é... Tá, beleza Vai Um, dois, três Vai, calma Valeu O Guinness é muito otário, né, cara O Guinness é muito otário Vai, cara Moleque Nossa, mano Vem cá, mano Achou o cartão? Peraí, deixa eu botar o cartão, mano No cartão Não vai botar nada, não, mano Me larga, moleque O aviãozinho louco, mano Caralho, cara Deixa eu botar o cartão Não vai botar, não Me larga Olha, olha Olha o jogo Olha o jogo Ai, ai Olha o velho Ó, vou dar uma de rúspia Se liga Mano, eu aprendendo a jogar o bagulho com o cunho Vou dar uma de rúspia Aê, beleza Boa Boa no resort de ski Resort, 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 resort Resort Restaurante Cara Eu mandei uma no quarry Que eu fiquei Nossa, o bagulho Que bonitinho Curva pra cima A garrafa, né Ela foi escrevendo Quase um jogador do Ronaldinho Gaúcho Deu uma teleguiada, velho Caraca Let's go Tá, eu acho que é o Guinness Eu acho que é o gato Eu acho que é o Anony Ué, mas com que? Começou as acusações Olha lá, tem o registro Peguei o registro É o quarry, é o quarry Olha, porque tu não falou antes Ué, não entendi Ué, não apareceu ali Eu tinha pego o registro Eu achei que ia falar no final Ué, é o quarry Tinha falado quatro nomes Ele cancelou o registro É o quarry, é o quarry Não, não Caralho, tô brincando Anony burro Caralho Ué, Anony Eu peguei o registro E aí eu falei, vai falar no final Ó, tá entre Ju, Guinness, Gabs e Anony Me larga, Gabs Peraí, peraí, tá entre o quê? Apareceu ali na hora Ju, Guinness, Gabs e Anony Nossa, como você foi pra lá? Caralho, o registro que eu peguei Que não foi no final não sei porquê Gabs, Gabs Achei um cartão Me ajuda aqui Aonde? Acho que é um cartão 1,7 Sobe aqui Não, eu vi de longe O pai é bom de visão Calma aí, eu tô indo aí Aqui, Gabs Eu achei cartão vermelho Cartão vermelho? Vou pegar o... Eu tenho impressão... É, pega esse aqui Nossa... Enquanto isso eu vou fazer aqui Aqui é duas pessoas Ali, ó, pega aquele cartão atrás de você Ah, aqui é duas pessoas de novo Ô, mano, o que você tá fazendo? Tá fazendo, Gabs Ah, não dá pra pular Cara, então eu... Oxi Você tava travado Oi, Guinness Pega o cartão ali, Gabs Cara, você tá em cima? Eu tava em cima Tem uma porta aí pra dois Que cartão? Ali, vermelho Vamos embora, vem Por que você quer que eu pegue o cartão? Aí, boa Nada Eu só vou fazer isso aqui Enquanto eu tô girando a chave de atalho Não dá pra pegar o... Não dá pra pegar o cartão Eu não consigo Não tem interação Cara, eu já tô botando oxigênios aqui, velho Eu tô... Eu achei que... Eu achei que era pra pegar isso aqui Você pegou as 15? Nossa! Que isso? Gabs Eu tinha a chave de teleporte Aê, abri aqui Ah... Ok Eu nem sei onde eu tô Mas eu sumi Ô, ô, ô Quem é o Rusbear aqui, na moral Eu só rio Pra rir Não tava nem aparecendo teu nome, mano Ixi, oxigênio Oxigênio, hein Oxigênio, galera Oxigênio, galera Vamos fazer um... Ai, eu queria ir Olá Olá Ok Achei um oxigênio Beleza Tá, tem uma parada de oxigênio aqui Cadê o Quory? Pega o cartão vermelho Cartão vermelho aí, Quory Eu tô aqui com o Solso Cadê o cartão vermelho? Aqui, na tolada aqui Ah, pega você, mano Tá maluco Aqui, ó, aqui, ó Quem é você, Anony? Vem cá Nossa, isso aí é da hora, Quory Isso aí é da hora Isso aí é da hora Isso aí é da hora O que é isso aqui? Como assim, cadê eu? Aqui, oi Opa, opa O que é isso aí? O que é isso aí, Sirs? Não dá Não! Não! Como não? Quem vai que fez isso? Não sei Puta puta Oi, vai Esse jogo é muito bom, cara Tô dançando enquanto os caras tá saindo da porrada Ó, de nada é pelo oxigênio, viu? É mesmo? Foda-se Pronto, valeu Agressivo de me place Eu não vou mais te dar oxigênio então, seu trouxa É, eu acabei de botar Guinness, ó Tem um bagulho aqui, ó Pega o cartão aqui, Guinness Vem aqui, ó Opa, vou pegar Caralho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ali, vazamento de gás ali Ou não Aí embaixo ali Vambora Ó, eu tô indo no da esquerda Eu tô indo no da esquerda Tá, a gente tá indo no da direita Por que eu tô indo no dele lá, pô? Tão na direita Tão na direita Tão na direita Tão na direita Caraca, demora essa bosta, hein? Eu tô junto com o Gab Não, pera aí Não, não, não Eu tava com o Gabs Ó, se um deles parar eu tô aqui Tá Eu tô sozinho do outro lado, hein família Tá, tô indo Ah, ninguém foi do outro lado, como assim? Eu tô aqui burro Tem dano de queda? Não, não tem Ó Cê viu esse pulo, Sozones? Cê viu esse pulo? Cê viu esse pulo? Ah, eu perdi, gente O cara já deve tá lá Pra perder, seu filha da puta Eu tô aqui Você é surdo Ah, tá Desculpa Ô, Nani Por que que você tocou uma garrafa em mim, Nani Quando eu tava indo ajudar o Guina? Foi o Gabs Foi o Gabs, não foi nem eu Por que que você fez isso, Gabs? Pra rir, pô Pra rir Pra rir? Pra rir? Quando ia perder o jogo, é isso mesmo que você tá falando? Não Toma um leãozinho de papel aqui, trouxa Eu tava consertando, seu imbecil Seu idiota, Sozones Tem que tá consertando, era o Guinas Não Caralho 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 Ó o que eu tenho aqui, Gabs Ó o que eu tenho aqui, seu lixo Cadê, cadê? Se fudeu, cadê você? Caralho Para de se meter entre eu e o Gabs, seu lixo E aí, boa Eu tenho oxigênio, Sozones, aqui ó Mentira, não tenho não Ai ai Estação de oxigênio sabotada Co Marina Que cara tá movimentando aí, mano Aw Tava eu e o Gabs E o Anony Não é nem um de nós Oi Cole Eu tô aqui Ô larga do... Ô Que isso ô Ha 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 Bah rir, bah rir, bah rir, bah rir Botei mais um oxigênio Bah rir, bah rir Bah rir, bah rir Bah rir Bah rir, bah rir Bah rir, bah rir Bah rir, bah rir Bah rir Eu não sei como é que entra aqui. Pera aí. Que isso, Nony? Vem comigo aqui. Tô aqui, tô aqui. Vai, vai, vambora. Ai, que legal fui no carrinho. É os guris, vambora. Pega aí, sources. Pronto, peguei. Achei uma garrafa, quer? Quem é, Nony? Tá faltando todos os cartões. Tá aqui perto, Gabs, cuidado. Tá faltando todos. Todos! Aqui, ó, deve tá pra cá. Não, ele tá pra cá, ó. Tem alguma coisa aqui, mano? Calma aí, Gabs, não passei, não. Não, passei já. Ah, isso aí é bom, mano. Ah, não, é chave inglesa, é chave inglesa. Tem uma privada. Deixa eu pegar aqui o oxigênio. Ai, carai, foi mal. Ah, é um banho, tô tomando banho. Fofo. Ah, eu tenho um negócio pra bloquear a vitrine de seringa, se vocês acharem, beleza. Cadê o... Que é uma aqui perto, o... Segura aqui, Corey. Que isso, mano? É o meu jutsu de aviãozinho de papel. O Guinness tá... O Guinness tá quietinho. O Guinness tá muito quieto, mano. Ou ele tá morto ou ele tá quieto. Onde é que tá o negócio de seringa, Corey? Eu peguei a... Em cima, ó. Vem cá. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Não. Aqui, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Sourza, alguém pegou, mano. Eu peguei... Tá, eu botei 3. Ok. Sourza. Sousas. Ok. Sousas. Ok. Olha a avalanche aí, Sourza, meu Deus. Sourza. Corey. Mano, eu tava do seu lado, bicho. Mano, ninguém achou o cartão, não. Corey. Tô procurando o cartão. Tô procurando. Vem aqui um no meio. Sourza. Sousa. Mano. Ah, chama o cartão. Alguém sabe cadê o corpo do Guinness? Alguém sabe cadê o corpo do Guinness? Eu sei. Onde é que tá, cara? Não sei. Eu não sei. Tô enchendo o saco. Tô, Sousones, pega aí, ó. Aqui, ó. O... O Anony. Oi. Sousones. Tem um negócio aqui macho que tem que entrar, ó. Precisa de ajuda, pera aí. Mano. Aonde? Procura o corpo do Guinness. Urgente. Procura. Por que procura? Eu sei como ganhar esse jogo. Sabe? Eu sei como identificar pelo menos um dos impostores. É só a gente achar. Eu tenho um negócio que ele pega a informação de quem tava ao redor do corpo. Na hora da morte. Ah, tá. Entendi. Entendi. Gente, alguém vem aqui embaixo. Tem uma porta aqui. Aqui embaixo? Aqui eu... Aqui, Gabs. Gabs, Gabs. Vem cá. Entrei dentro aí. Vai lá. Ali tem outra também. Se liga. O impostor tem duas pistolas. Pegaram as duas pistolas, velho. Pegaram as duas? Pegaram as duas. Caraca. Eu achei um cilindro aqui. Sério, acha o corpo do Guinness, pelo amor de Deus. Abraço. Abraço. Como é que nós sai agora? Como é que nós sai agora? Então, cadê a pessoa que abriu? Anony, abre pra nós aqui, porra. Anony, Anony. Tá chegando, tá chegando. Anony, você deixou da represa aqui. Eu, eu, eu. Valeu, mano. Tem outra aqui em cima aqui, ó. Tem outra aqui em cima aqui, ó. Nossa, Gabs, eu vou te matar, mano. Vem cá, mano. Nossa, papo reto, mano. Tem outra aqui, ó. Anony, fica aqui embaixo que eu quero que você faça um bagulho. Eu quero fazer um bagulho pra vocês. Ah, é, vou. Vou ficar muito aqui embaixo. Aqui, ó. Ô, Anony, aqui, ó. Tem outra aqui, ó. Tem outra aqui, ó. Que isso, mano? Aqui, ó. Tem outra aqui. Tá. Opa, deixa eu botar oxigênio, porque tá acabando, né? É um cartão aí, Anony? Não, não tem cartão aqui, não. Olha, eu tô com três tubos de oxigênio, ó. Salvei o jogo. Salvei! Vou botar um também, vou botar um também, ó. Salvei! Amor. Eu não tenho cartão aqui. Ah, tem sim, amor. Olha pra trás, amor. Olha pra trás. Pega o cartão aí, mano. Deixa eu botar aqui também oxigênio, peraí. Amor? Oi. Olha pra trás, porra. O que, mano? Ai! Caralho, que grosso. Alguém me ajuda aqui a entrar numa sala aqui? Vem cá, Gabs. Gabs, sobe aqui atrás de você. Atrás de você. Atrás. Aqui, aqui, ó. Corey, sabe essa garagem que você abriu? Eu fiquei trancado aqui sendo um robozinho, não consigo sair. Ai, você pode abrir pra mim? Aqui aonde? Ah, então o Guinness morreu, tá certo. Gabs, Gabs. É, o Guinness morreu. Vem cá, Gabi, filho da puta! Tô indo! Peraí, Guinness. Onde você tá? Iiiiiiii! Boa chegada. E essa sala aqui? Obrigado, ó. Eu tô tentando achar o corpo do Guinness. Guinness, é essa sala? Quando eu entrei nessa merda? Aqui. Sim, sim, sim. Era essa, era essa. Tá. Ae. Me ajuda. Cabs, eu vou reportar você, eu vou reportar você. É pra rir. A gente tá sem oxigênio. É pra rir, beleza. É pra rir, é pra rir. Cara, e o outro cartão, cadê? Cara, eu não comprei. Talvez a gente encontre agora, calma. Talvez. Ai, carai. Gabs, para de tentar me matar. Eu tô tentando pegar o cilindro, burro. Tô vendo. Aqui, ó. Achei uma raquete, achei um... Achei o cartão! O cartão verde! E eu achei o cilindro de oxigênio. Vai lá, Gabs. Vai, vai, vai. Bota essa merda lá. Vai, 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 mano. O cartão verde já tá vermelho. Não. É o vermelho que tá faltando, gente. Ué, mas... E esse verde aqui é o quê? Que tá comigo? Ué. Achei o corpo do Guinness. Achou, cadê? Onde? Vê quem tá perto aí. Onde que tava? Tá aqui no canto noroeste da... Ó, jogadores próximos durante a morte, Corey e Anony. Eu não sei geografia. Como assim? Eu tava próximo? Corey. Como tava novo? Corey. Corey e Anony. Corey. Eu nem sei onde tá o corpo. Eu nem sei onde tá o corpo. Ai. É. Corey e Anony. Eu juro que eu não sou, eu juro. E eu lembro que eu tinha visto o Corey aqui perto antes. Perto assim de um tempo... NEEEI! Tem alguém morrendo, tem alguém morrendo. Eu tô ouvindo. É o Corey. O Corey é um... 100%. Eu paro com isso. Ó, 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 ó. Ai, ai! Obrigado, você quebrou o cilindro, sabia? Eu vi alguém morrendo. Eu vi alguém morrendo. Mas a Ju, ela tentou me enforcar. Corey. Sai, Anony. Sai, Anony. Sai, Anony. Sai, Anony. Gente, é o Corey. Ó o cilindro baixo. Gente, é o Corey. Mano, é o Anony. Para de me acusar, velho. Entra aí. Corey, você tava junto com o Gabs. O cartão vermelho tá ali dentro. O Gabs tá falando como ele morreu, meu amigo. Tá maluco? É, tá certo. NÃO! Eu achei. Eu achei alguma coisa. Eu achei pelo menos o cilindro. Vem cá, me ajuda. Ó, entre os dois... Entre os dois teleféricos. Entre os dois teleféricos. Vem cá, alguém. Aonde, 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 aonde? Entre os dois teleféricos. Entra aqui alguém. Gente. Meu Deus. Eu tenho um cilindro de oxigênio aqui, gente. Tenho um cilindro de oxigênio aqui. Eu tô coisando oxigênio. O Corey vai ganhar, mano. O Corey vai sabotar os negócios. Onde eu, mano? Tem que ser o Adolio e o Gabs, cara. Aonde cê tá? Entre os dois teleféricos, embaixo. Mano, da onde cê tá, velho? Não sou eu, mano. Cara, eu vou matar vocês, velho. Não é possível. Mano, aonde cê tá, velho? Tá, eu vou dar out F4. Foda-se. Vocês são os bichos. Meu Deus, velho. É sério que tá só eu e os impostores? Não é possível. Não. Cara, não é possível que tá só eu e os impostores. Ô, meu Deus do céu, velho. Caralho, ô. Ô, Gabs. Gabs, isso é tudo a culpa sua, cara. Que cê foi abacalhando o jogo inteiro, Gabs. Seu lixo. Puta que pariu, Gabs. Horroroso. Isso que dá deixar ela fazer sozinho o bagulho do oxigênio. Boa, Ju. Mano. Eu só precisei matar um, cara. Eu falei pra vocês que o Corey e a Ju tentaram me matar. Eu falei pra vocês. Eu sabia que era o Corey. Cara, e de novo o Corey e Ju, né? Esse jogo é uma bosta, velho. Meu querido Gabs. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu querido Gabs. Eu só precisei matar o cara certo. Adiantou você falar quem era se você não ajudava a pegar a merda do cartão? Eu achei. Qual cartão faltava, Suzones? O vermelho. Não, faltava o vermelho. Eu achei o verde e eu achei o vermelho. O vermelho tava no freezer. Seu burro do caralho. O vermelho tava no freezer, cara. Eu falei. O vermelho tá aqui. Aí a Ju pegou e deu um Covid em mim, cara. Aí, eu sou o bagasóide, bora. Eu sou o Mano. Vambora. Eu sou o Mano. Mano Brown. Eu sou o Residente. Eu sou o Residente. Vem cá, Vem cá, Vem cá, Vem cá. Vem cá, Vem cá, Vem cá. Vem cá, Guiness. Oi, Ju, Ju, Ju. Vamos fazer já aqui. Tá, ó. Espera os outros, espera os outros. Espera os outros, tá. Ju, é uma bola com uma bolinha no meio. Cara, isso aqui é muito fácil. É um O com uma bola no meio. Uma bola pra baixo. Me larga! Me larga! Aí foi. Boa, Ju. O meu é um C com o osso. O C tipo tá no meio da bagunça. É, tem um osso no meio e um C pra baixo. Eu deixo abrir essa bosta, pô. Eu não sei qual que é, eu tô procurando aqui. Aqui. Ah, esse garoto. Opa, opa. Não, 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 não. O que é isso? Não, não, foi sem querer, foi sem querer. É, você tá com o detector, né? Sério isso? Não, não, calma. Como assim, detector? Pô, ó, eu não consigo pegar, eu tô com detector. Ah, peguei, peguei. O meu é... Tá, eu tô com o scanner de cadáver. O meu é dois tracinhos com uma bolinha no meio e um C pra cima. Tem aqui, Ju, tem aqui, tem aqui. Vai, procura aí. Já usa o bagulho aí, não perde tempo. Meu é um C pra baixo com uma bola com um pau ligado na outra bola. Com um pau. Pra baixo. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá, tá. Beleza, beleza, vai. Eu ia abrir. Ah, aqui não abre. Aqui não abre, aqui não. Eu achei que tinha que abrir junto. Ah, sei. Ah, achei cartão. Abra aí, abra aí. Tô procurando o cartão. Gente, é o Guinness de novo. O Guinness de novo. O Guinness de novo, o de novo me quebrou. Gente, eu sou os Andes, ele tentou me matar com um avião. Ai! Mano, todo dia eu levo bullying, cara. É incrível. Para de rir, são os olhos. Ah, é. Eu empurrei ele. Cheira meu cu, cheira meu cu aqui. Cheira meu cu aqui. Cheira meu cu, mano. Ô, Gabi, por que que você tá dando aqui bem descalço? Eu não sei, velho. 3, 2, 1, foi. Aí, não tem nada. Aí, foi. Cara, você tá fazendo um barulhinho como se tivesse o... Cala a bo... Eu ia empurrar o Guinness, velho. Ah, aqui embaixo, aqui embaixo. Alguém vem aqui e abre a porta aqui atrás. Ah, que delícia. Ai! Ai! Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Vai, por aqui já, vai. Eu só não te derrubo com o filho da puta, velho. Eu dei de boca na mesa ainda. Meu Deus. O cara é um lixo, meu nome. Os cara é 100% lixo. Ai, ai. Cara, 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 cara. Foi docado, velho. Ó, pelo menos um personóide, ó. Deu Ju, o Guinness, eu e acho que o Corey. Eu não vi, eu não lembro quem era o terceiro. Ô, Souza. Para de mandar se trivela aí, mano. Ó, a trivelada do aviãozinho de papel. Ai, ai. Errou! Vambora, que gordo. Ai, ai. Pior que eu nem mirei em você, Anony. Eu nem mirei no outro. Ai, galera. Tá dentro do elevador. Galera, eu tô bebando, cara. Eu tô bebaço, mano, ó. Nossa senhora. Nossa. Qual, qual faz, qual faz? O Jardim é o mario bonito de São Paulo, vai. Restaurante. Restaurante, eu vou de restaurante. Porra. Bisturante. Shopping. Quem pegou mesmo o log? É eu, eu peguei. É a Ju, deu a Ju, eu, acho que o Souzones. Vai aparecer no final, foda-se, mas deu quatro. Tá. A Ju, Gabs, e é pelo menos um ou é um? É pelo menos um. É pelo menos um. É pelo menos um. Pode ser a mais de um, né, senhor? Acho que foi o Guinas e mais um. Dá um correlatório. Ó, vai aparecer aí. Procura um registro pra você jogar pra revelar, ó. Tá, revela aí o seu Gabs. Pode ter mais de um registro? Pode, eu acho. Ó, Ju, Guinas, Souzones ou Gabs. Tá, Ju, Guinas ou Gabs, porque eu já sei que eu não sou. Ah, bonitão você, né? Beleza. Tranquilo. Eu e o Anony, nós não tamo na lista. Anony, vou andar com você, mano. Vambora, galera. Ah, mas vocês podem ser o outro. Pelo menos um. É, é. Ai! Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Anony, Anony. Ai, ai, ai. Calma. Aí, eu fui, vambora. Pô, vocês para com essa porra, hein. Para com essa porra, hein, mano. Ai, ai! Eu vou ficar triste e vou chorar, mano. Eu juro pra você, velho. Oh! Ah, não tem cilindro, foda-se. Cadê o Quarry, cadê o Quarry? Tô aqui, tô aqui. Olha a trivelada. Ai, ai. Bem-vindo. Olha a curva. Cheira meu cu, cheira meu cu, cheira meu cu. Obrigado, Anony. Ai, Guinass! Guinass! Não, não quero saber de amorzinho aqui, não. Sai fora. Oi, a polícia, vai. Eu tenho um cartão por aqui. Posso umas assarradas. Os Solzones, abre aqui, ó. Abre aqui por gente. E aí, ó, Tele. Vem cá. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Entra aí, entra aí. Eu vou entrar, vou entrar. Nossa, eu não tenho nada de brincar que eu não tenho não. Olha, mais uma trivelada aqui. Cara, alguém me ajuda a pegar esse extintor aqui, velho. Porque eu tô com um pequeno problema. Eita! Nossa! Tem extintor aí? Cara, incrível que uma Ju errou. Topa! Guinass! Ju! Amor! Ah, não, não, não. Aqui! Você não fez isso. Eu tô pegando fogo, cara! Ah, não é possível, velho. Pera aí, vou resolver, vou resolver. Parabéns, parabéns. Quem que jogou o Gabs no fogo? Ele mesmo. Meu Deus. Vai ser mesmo uma... Tô contigo, Anony. Eu tô tentando lascar o telefone com essa treca. Filho, cara. Eu adoro você, Gabs. É incrível. O amigo da minha vida. Ó, Cody, tem um cartão pra achar, Cody. Você, você. Peguei um cartão, peguei um cartão. Ah, não consigo entrar aqui. Ó, tem um cartão... O amigo da minha vida. Caralho. Cara, eu vou ficar carregando o Cody por aí. Ai, cara. O Gabs morreu. Achei o cartão azul. Nossa, eu posso pular com o corpo na mão? Olha, eu achei um... Ô, pera aí, oxigênio. Ó, achei... Achei um... Um log, hein? Ó, tô por aqui, Cody. Tá por aqui, Cody. Tá por aqui, Cody. Tá por aí. Pera aí que eu achei a múltipla garrafinha. Pera aí que eu tô... Eu tô levando aqui não. Hummm... Olha, achei... Caralho, o cartão voando aqui no meio do nada. Tá, tô abrindo aqui o outro lado. Achei, 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 achei. Achei o azul. Achei, deixou? Boa. Entreguei o cartão vermelho aqui. Ô, 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 ô. Deixa eu botar o cartão, caceta. Caralho, porque eu tô com... Eu tô com o core com o Gabs, cara. Ai, meu Deus. Tô indo pra esse daqui. Vem alguém comigo. Eu tô indo pra esse aqui. Tô indo pra esse aqui. Ah, eu vou no da esquerda. Daí eu e o Solzones aqui. Se eu morrer, eu sou o Solzones. Tô indo junto. Eu morrer o Solzones, beleza. Tá com um gás na tua cara aí. E se eu morrer, eu sou o Solzones. Não é por inalação de gás... Não, não é. Eles podem vir aqui no outro, por favor? Tô indo, tamo indo. Obrigado, obrigado. Ô, a Ju morreu! A Ju morreu! Pera aí, eu tenho bagulho de cadáver. Pode ser o Guinness, porque o Corey tava indo lá fazer o coisa. É verdade. Vambora. É, vamos ver. Cara, eu tô com o último cartão, velho. Vambora. Ué? É GG. Ué? Ah, pelo menos... Mano, eu passei o bagulho nela, só que não vi nada, velho. Você poderia dar licença? Não foi? Você não passou no do Gabs, não, gênio? Não. Porque o do Gabs, ele morreu sozinho. Ok, ó, tô levando... Alguém leva a Ju? Vou levar a Ju. Vou levar a Ju. F. Meu Deus. O Ju veio da base e da rasteira, mano. Eu acho que não tem dúvida que um é o Guinness, né? Eu acho que é o Guinness. Por que eu tava junto com o Corey? Eu acho que não tem dúvida que é o Guinness. Corey! Ué, mano, você chegou depois. Você chegou depois. Nada impede de você ter matado a Ju. 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 Ó, eu e o Corey não é. Tem registro aí? Os Osanos tem. Ó, tava do seu lado, Corey. Literalmente, cheguei dois segundos depois de você. Ué? Mas não foi. Que isso, Osanos? Eu não sei. Eu não faço ideia. Tá tudo estranho. Por que, moleque? Cara, na minha cabeça não tem nem dúvida que é você. Mas por que? Cara, eu e o Anony fomos lá. A gente foi lá. Mas eu fui com o Corey do outro lado. Ó, o Corey eu sei que não é. O Corey andou comigo todo esse tempo. Tava eu e o Anony corrigindo o bagulho e a gente voltou a Ju. E eu fui com o Corey do outro lado. Você não tá me ouvindo, né? Corey, ele chegou depois. Ele chegou depois. Ele chegou depois. Eu cheguei dois segundos depois, cara. Não, eu já tava fazendo mó cota, mano. Tá, olha. Mas você tá mentindo, Corey. Eu cheguei dois segundos depois. Não, você não chegou dois segundos depois, não. Vai pro Vasco, vai pro Vasco. Vai de Vasco. Vasco, Vasco. Não, não, não. Cheguei literalmente dois segundos. E aí? Eu não sei. Sou eu. Sou eu logo, vai logo. Tá, eu acho que... Não, mas tem outros personagens que se foram. Já, já foi, já foi. E agora? Já foi, já foi. Não, eu não sei, mano. Já foi, vai, vamos. Mano. Eu acho que não. Eu acho que não também, mano. Não sei. Eu vou de não. Tá, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Tem que expulsar ele ainda, não tem? Não, não expulsa não. Me deixa aqui, filha da puta. Tchau, querido. Não, não, não. Tchau, querido. Um big beijo. Olha, olha, olha. Antes de tudo, eu vou dizer o seguinte... Vai conhecer Plutão, querido. Ele tá triste que deixou de ser um planeta. Tá, eu vou procurar o coisa. Eu tenho uma tranca aqui. Como que eu uso essa tranca? Ah, aqui. Cês tão rindo aí, cara. Cole. Anony. Oi. Anony, eu vi o que você tava fazendo ali, velho. Não, eu coloquei cadeado aqui. Ah, tá. Cadê? Ah, é verdade. É verdade. É verdade. Como você é verdade? Como você sabe? Eu tô vendo ali, ó. Tá, ele tá trancado aqui. Não é isso que é o cadeado? Tem um cadeado aqui, Anony. Ah, Anony. Tem um cadeado vermelho aqui na frente. Ah, tá. Que susto. Eu falei assim, ué. Tá parecendo que tá trancado pra ele. Eu falei, ué. Que ridão. É, eu não tô conseguindo pegar. Tá, o que que tem aqui? Não, tem uma open log aqui. Passagem log aqui. Oh, desgraça. Ah, um personagem de um residente entre os seguintes nomes. Mister Guinness e Anony. Hum... Ué, se o Guinness foi e eu... Ai, ai, ai! Nossa, core. Bom, Anony. Eu sei que... Eu tava em dúvida ou era você ou era o Solzones. Porque eu sei que eu não sou. Eu também não sou. É você. Não sou. É sim. Eu acabei de pegar o passagem e logo apareceu assim, é... A um residente e um personóide. Mister Guinness e Anony. Ué. Caramba, Solzones. Desculpa. Eu... Cara... Espera, eu... Eu não entendi. Eu nem vou falar quem que era o meu ajudante. Eu vou deixar vocês descobrirem sozinho. Meu Deus, Gabi. Meu Deus. Para de rir. Para de rir. Para de rir de mim. Para de rir. Para. Ó, eu vou explicar. Calma. Mano. Solzones. E Anony, me perdoem, eu matei vocês dois. Eu falei. Nossa, velho. Cole. Obrigado, Gabi. Por toda ajuda que você me deu nessa partida. Porque eu falei assim, cara. Cole. Porque na hora que ele falou. Ó, Anony, o outro. Eu falei, ele deve estar mentindo. Cole, se eu não aparecer nos personagens log assim, como que era eu? Mas você falou agora que você apareceu. Não. Mas Cole, por que ele ia trancar o negócio da seringa, Cole? Cara. Cara, não sei. Para falar que não era ele. Eu fiquei, ai meu Deus do céu, deve ser um dos dois. Cara, o Gabi, você tem alguma coisa de ver? Cara, era o Gabi. Não. Desculpa, mano. Nada? Nada? Assim, nada? Eu só quebrei. Eu só quebrei, cara. Eu só quebrei. Tipo assim, você vai tentar pegar um extintor e morreu para o fogo. A ironia mais irônica do mundo. Eu tentei devagarinho pela mesa e na hora que eu levantei eu comecei a pegar o fogo. Eu boto duas férias, velho. Desculpa, mano. Nossa. Eu te amo.